Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandrade pra eu te ligar Sabe que o copador sorriu Mas vou te dar um tempo, não vou te suportar Eu vou dar um subiço, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, quem te amava todo dia mas nunca percebeu Vai ser tardinho, mas pode nascer Oh, oh, oh O UFMGU não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandrade pra eu te ligar Sabe que o cumpadinho sorriu, mas vou te dar no tempo Não vou te sufocar, eu vou dar um sumiço Só pra te castigar, quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais pra ver você